Preparativos para a Copa do Mundo. Hoje em Brasília foram anunciados investimentos de mais de 10 milhões de reais para 16 parques nacionais. A ideia é preparar esses locais para o aumento do número de turistas durante o Mundial de Futebol. O Brasil é considerado o número um em atrativos naturais num ranking de competitividade feito pelo Fórum Econômico Mundial. E nos últimos oito anos, o número de visitantes dos parques nacionais saltou de 1 milhão e 900 mil para 6 milhões ao ano. Como forma de aproveitar esse potencial, os Ministérios do Turismo e Meio Ambiente anunciaram hoje investimentos de mais de 10 milhões de reais para preparar 16 parques nacionais para o aumento da visitação de turistas visando a Copa do Mundo. Uma tentativa de dar mais conforto ao turista. Tivemos 7 milhões quase de visitantes. Esperamos dobrar durante o período da Copa do Mundo esses visitantes, mas precisamos nos preparar para tratá-lo bem, para que ele goste, sendo bem tratado, retorne e fale bem do nosso país. Até 2020, a ideia é abrir em todo o país 69 parques nacionais, como este, a visitação pública. Essas unidades podem gerar por ano mais de 1 bilhão e meio de reais, só com o turismo. Para a ministra do Meio Ambiente, a parceria com o Ministério do Turismo é importante na consolidação dessas unidades de conservação pouco conhecidas pelos brasileiros do ponto de vista turístico. Nós estamos identificando com o Ministério do Turismo o potencial de negócio turístico. Uma coisa é ter atrativo turístico, outra coisa é ter a possibilidade de negócio turístico. O Parque Nacional de Brasília, com cerca de 4.400 hectares, conhecido também como água mineral, foi o primeiro dos parques que receberam recursos a ser visitado pelos dois ministros. O parque aqui é o terceiro parque mais visitado do Brasil, recebe 300 mil visitantes por ano. Então, é natural de que quando a gente priorize as unidades que estão recebendo mais turistas, o Parque Nacional de Brasília esteja elencado entre os priorizados. Essa turista paranaense veio à Brasília conhecer o Parque Nacional e conta por que prefere esse tipo de turismo. Eu acho válido poder sentir a natureza sem a intervenção do homem, sentir como era realmente alguns lugares que ainda estão sem ter sido mexido. Você vê a natureza limpa, você vê o estado da água senta poluída, os bichos, as tocas dos bichos, os bichos se manifestando, andando, a gente pode observar os pássaros. Saber que a gente é um pedacinho pequenininho no meio disso tudo, que a gente deveria respeitar isso. Legenda Adriana Zanotto